Mais um Tokudok no ar e mais um programa O Que Vem Por Aí. Quando vai começar uma série nova, Tokudok O Que Vem Por Aí, vem antes da série pra trazer as informações pra você começar a assistir essa série nova sem perder nenhum detalhe. E está pra começar Ultraman Did, que é mais uma série da franquia Ultraman. Olha só, não tem como ter spoiler, fica tranquilo, fica relax. A série nem estreou, então não esquenta a cabeça. Tudo que eu vou falar aqui são sinopses, são informações oficiais da própria Tsuburaya. Contido em trailer, site oficial, scan, enfim, nada que vai estragar nada. Não tem como estragar um negócio que não começou, né? Mais de meio século no mercado e mais uma franquia Ultraman está por vir, sim senhor, Ultraman Did, que tem data de estreia pra dia 8 de julho de 2017, programada pra ter 25 episódios. E Did já começa prometendo, porque não tem mais aquele foco de sempre, de ir lá, tem um monstro gigante, vai lá, mata um monstro gigante, ou elimina, ou adormece, ou leva embora, enfim. Não, tem uma carga dramática nessa série. E inédita, já que ele é filho do vilão Belial. Isso mesmo, Did é o filho e tem o genes de Belial, imagine isso como você quiser. Mas só no desenvolver das histórias é que a gente vai saber mais detalhes, que ainda até o fechamento desse programa aqui, ó, não foi divulgado tanto, e provavelmente seja um dos pontos chaves da trama. Did vai seguir a mesma linha do anterior, Ultraman Orb de 2016, que podia fusionar dois poderes pra criar suas novas formas através de cartas. Mas os itens da vez serão as Ultracápsulas, como essas aí. Essas cápsulas contém poderes de antigos heróis Ultraman, que ele vai poder usar pra aumentar o seu poder e alterar a sua forma, força, velocidade, enfim. Curiosamente, pode acreditar, intencionalmente também, essas cápsulas aparecem exatamente quando o Ultraseven completa 50 anos. Porque na série de Seven, que estreou em 1967, também existiam as cápsulas para monstros. Ah, tá bom, você não entendeu a ligação de Ultraseven com o filho de Belial? Tá bom, olha só, vamos ver aqui. Belial era do bem e foi pro lado das trevas, e por isso foi aprisionado pelos antigos Ultras. Quando escapou, foi derrotado por Zero, que é o filho de Seven. Isso a gente vê no filme de 2009, A Mega Batalha de Monstros, que inclusive, ó, tem dublado em português por aí, se você ainda não viu, procura que tá facinho de achar. E o JIT já debutou, é isso aí, ele já apareceu antes da série. No final da série Ultra Fight Orb, olha só quem aparece ali só pra dar o golpezinho de misericórdia. Inclusive, quando o JIT surgiu, esse vilão achou que ele era o Belial. Olha o tamanho da responsa desse herói. Bora entender melhor essa trama? Essa é a sinopse que eu vou contar agora pra vocês, e é liberada pela própria Tsuburaya, ok? O protagonista se chama Riku Asakura, que vive sozinho com o seu amigo, o Pega, em um porão. Logo, eles descobrem que lá, na verdade, é uma base secreta, onde tem um supercomputador, e por conta disso, o Riku ganha o JIT Riser, e descobre que é o filho do perigoso vilão Belial, o cara que já enfrentou o Ultraman e ameaçou o multiverso inteiro. O Riku vai usar os poderes pra provar que ele não é o mauzão igual ao pai dele. Usando o JIT Riser e as cápsulas que eu já comentei, o JIT vai se apresentar com a sua primeira forma, e a princípio também em outras duas. A primeira se chama Primitive, que vai juntar a cápsula do seu pai, o Belial, com a do primeiro Ultraman. E as outras duas são a Solid Burning, que fusiona o Seven com o Leo, deixando sua força em outro nível, e a Acro Smasher, que junta Cosmos com o Hickory, deixando ele mais rápido e totalmente azul. Uma terceira deve pintar, como já apareceu em scans de revistas, que se chama Magnificent, que vai juntar Zero e Ultra Father. Uma novidade aqui é que o ator vai ser um menino, um menino de verdade, um moleque que tem 16 anos, ó que doido. Veja aí quem é o rapaz e outros que estão dentro da série. Riku, o protagonista, vai ser feito pelo garoto Tatsumi Hamada, ele quando criança, que já havia aparecido rapidão no filme de Gokaija com Gavan, na versão infantil de Marvelous. E coincidentemente, olha só no filme de Zero, A Vingança de Belial, como o garoto que é o irmão do hospedeiro de Zero. Mas ó, não tem nada a ver com a trama atual não, tá? É só uma coincidência ou sorte do ator, né? Mas a série não vai ficar só ao redor do Riku não, tá? Há mais outros personagens nessa trama. Ele vai ter o seu parceiro, o Alien Pegasar, que também é jovem como ele. Mas uma ligação com o Seven? Aham! A primeira vez que alguém dessa raça apareceu foi na série de Seven. A dubladora do Alienígena será Megumi Ban. Eles dois ficam na base chamada Observatory, onde está o supercomputador Ren. Também tem Moa Asaki, amiga de infância de Riku, que trabalha como agente da organização secreta AIB, que investiga alienígenas, interpretada por Makoto Yu Hasekawa. E a menina espadachim Tobahaiha, que já esteve envolvida em um acidente com monstros antes. E agora, quando acontece um novo, se encontra com Riku ao tentar salvar uma pessoa. Sua intérprete será Shihiro Yamamoto. Zero, que já comentei, será fixo na série. Vai ser o mentor de Jid, terá um hospedeiro humano. Outro, diferente dos anteriores, tá? Dessa vez chamado Heito Igaguri, que aparentemente é um cara normal, que trabalha no escritório, tem sua família, e vai ser interpretado por Yuta Osawa. Já a voz de zero será feita pelo mesmo dublador de antes, Mamoru Miyano. Riku vai ter como rival um cara chamado Kei Fukuide, que assim como o herói, vai poder combinar cápsulas também, mas de monstros e combinar os gigantes destruidores. O cara é bom de luta, mas a gente não sabe quais são os seus objetivos ainda. Ele vai ser feito por Kunito Watanabe. Diferente dos heróis antigos e assim como o Orb, o anterior, a transformação não vai ser simplesmente levantar alguma coisa e se transformar, não. Vai rolar um aparato um pouquinho mais evoluído para essas transformações, afinal, eles querem vender um pouquinho mais de brinquedo, né? Vender brinquedo é importante, quanto mais melhor, não só para quem compra e coleciona, como para quem vende. Olha o artefato da vez aí. O transformador se chama D-Riser, o funcionamento vai ser de leitura. Basta ligar a cápsula com essa pequena alavanca aí, e ao inserir na base é só passar o D-Riser para que ele leia o código dos dois heróis para fazer a fusão. Os temas de abertura e encerramento estão a cargo da banda Voyager, com D-No Akashi para abertura, com o próprio ator principal cantando. E Kibou no Kakerá para o encerramento. Mas não dá para pôr a música aqui, até porque o YouTube me puxa a orelha. E a direção? Cara, Koichi Sakamoto. Como não pensar que isso vai ser bom, né? Koichi Sakamoto que está envolvido com Power Rangers, Super Sentai, Ultraman já fez tanta coisa, inclusive o Space Squad, que é um filme que está sendo bem visto e aclamado. E essas são as informações, então, que a gente tem de Ultraman, antes da série começar. Tem muito lugar que a gente vê Dido, mas isso aí é como a gente ouve o japonês falando. O japonês não vai falar Dido, ele sempre vai pôr um Dido, vai pôr o O no fim. Então o nome da série é Did, G-E-E-D. O Dido é porque é a maneira que o japonês faz. O japonês não manja inglês, galera. Então é Dido mesmo, viu? Mais um Tokudok, o que vem por aí, está chegando ao final. Espero que a partir daqui você possa assistir essa série tranquilão, feliz da vida. Não se esquece de deixar o seu like aí, para valorizar esse trabalho, porque sempre dá bastante trabalho. Aqui do lado mais dois vídeos. E se inscreve no canal. Chama os amiguinhos que gostam de Ultraman, aqueles caras das antigas, os caras que começaram a ver a partir do X, do Mebius, enfim. Chama a galera que gosta de Ultraman, para conhecer mais do Tokudok. Falou? A gente se fala no próximo vídeo. Abraço, valeu!